salve galerinha do kawaii foco e conquista galera bom galera cheguei do trabalho agora tomei mau banho de chuva galera ia vim fazendo a eu tava vindo do trabalho galera comecei hoje tomei mau banho de chuva galera fui fazer uma entrega no iphone e tomei mau banho de chuva galera e para quem não sabe galera eu tinha quebrado a mão voltei hoje a trabalhar é com kart que eu sou mecânico e por fora eu faço as entregas do iphone galera e consegui fazer uma entrega hoje e acabei voltando galera vim embora vim pra casa fazendo entrega e parei de fazer entrega vim embora por caso da chuva galera como que o trabalho registrado galera não faz questão de eu ficar tomando chuva a toa galera a toa não né galera que é trabalhando mas eu tô vindo do meu trabalho e vem fazendo as entregas para ganhar um dinheiro extra e como que começou chover eu não tinha capa de celular galera aí começou molhar o celular acabei vindo e cheguei em casa aí galera a bike tá aí ó que eu comprei só uma capa galera a capa para colocar aqui ó que é para o celular e é isso aí galera o bolsão molhado aí tá secando aí e amanhã e trabalhar e na volta fazer as entregas aí galera só conseguir fazer uma uma entrega só e é isso aí galera foco e conquista aí boa para nós